MÚSICA 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 E de verdade, morre, morre, morre E de canalzão pra mudar de saúde E eu te apresentei na relota de a recuperação Eu conheci uma galera que soltei também E semana chega, não tem carente Da refeita, formais chamadas de criação No relato de anel, cedo, por uma tendação O bode do solteiro chegou A presa que tá tudo liberado E quem tem que perder o solteiro Chegou, por onde passa a mulher E não, não vai ser a cor O bode do solteiro chegou A presa que tá tudo liberado E quem tem que perder o solteiro Chegou, por onde passa a mulher E quem tem que perder o solteiro Que tá solteiro, mãozinha pra cima aí O time tá formado, a galera e doidão As meninas, o time, os parceiros pegando O nosso irmão, ninguém via parado Tô solto na pista com o Fábio Gustavo Pensa o que já passou O meu parceiro, a sua perdura, o autor E tem lidado em cor, então ninguém valorou O que dá valor pra mudar o solteiro E eu te apresento a melhor parte A recuperação Eu conheci uma galera Que sou eu também Ao fim de ser nova Chega, eu lembrei A recuperação A recuperação A recuperação A recuperação Não relaxou, não é, no sério E eu quero pegar a mulher E quem tem que perder o solteiro Chegou A presa que tá tudo liberado E quem tem que perder o solteiro E quem tem que perder o solteiro Chegou A presa que tá tudo liberado E quem tem que perder E quem tem que perder o solteiro Olá amigo internauta, mais uma vez aqui presente na festa regional do queijo de Cruzeiro da Fortaleza A trigésima festa, estamos aqui com o Fred e o Gustavo Noite de sexta-feira, lá fora está lotado, vai ser um grande show com certeza Fred, qual a expectativa pela primeira vez em Cruzeiro da Fortaleza? Bom, expectativa total, fazendo parte dessa festa do queijo né rapaz Chegamos ali e já encontramos um queijo desse tamanho aqui no Camargo Mas eu não sei se chegar agora o queijo ainda está intacto Não, nós acabamos de chegar agora, mas daqui pra lá nós barriga de gambá Não vai acabar com esse queijo aí hoje Mas pô, pra gente é uma satisfação estar participando dessa festa que é conhecida no Brasil inteiro E a gente está participando dela junto com o grande prefeito, com a prefeitura municipal né É isso aí, a gente está participando então pra gente é muito gratificante E chegar tá lotado, as fãs já gritando ali na hora que a gente chegou Então a gente espera aí subir no palco, fazer o que a gente sabe fazer de melhor que é cantar Subir a galera pro palco e prometemos acabar com esse frio que está fazendo aqui hoje Subir a galera Eu quero te ouvir rolar Eu vou dar isso, eu fico a sua Eu vou dar noção, eu vou beber Eu vou dar noção, eu vou suar Eu vou beber, eu vou dar noção Eu vou te matar, se soltar, eu vou dar Ei, menina, menina, menina E eu da dovinha, e eu da mão pra cima Ei, menina, menina, menina E eu da dovinha, e eu da mão pra cima Feliz, Gustavo A me dos outros todos jogar A me da dovinha, me de São Paulo Eu te desafio, eu sou a turma de um beijado Eu te ouvir rolar, eu te ouvir Eu te ouvir, eu te ouvir, eu te ouvir Eu te ouvir, eu te ouvir Eu da dovinha, eu sou a da dovinha Eu tô bebendo, eu não quero atacar Vai! Eu tô bebendo, eu não quero atacar Eu tô bebendo, eu não quero atacar Eu vou te levar Se for assim, vem! Ei, menina, menina, menina Que eu na conflita, que eu tava na cima Ei, menina, menina, menina Que eu na conflita, que eu sou Acabar o sangue, eu não quero atacar Eu tô bebendo, eu não quero atacar Ela tá dançando, eu tô suando Ela tá dançando, eu tô bebendo, ela tá dançando E eu vou te levar Você, você, oh! Ei! Que eu já vou, amiga Que eu já vou pra cima Ei! Que eu já vou, amiga Que eu já vou pra cima Ei, menina, menina, menina Que eu já vou, amiga Que eu já vou pra cima Ei, menina, menina, menina Que eu já vou, amiga Que eu já vou pra cima Pra cima, ei! Meu amigo Gustavo Então, a gente... Nós nos conhecemos no meio mesmo, né? Recentemente a gente gravou o nosso DVD Na cidade de Tumbiara, lá em Goiás Eu já estive observando muito bom Participações muito importantes Gustavo Lima, Wesley Safadão O Henrique Juliano também Que são dois grandes irmãos Então, a gente tá trazendo músicas novas aí Lançando por esse Brasil inteiro A Bond dos Solteiros Foi a primeira música que a gente lançou Hoje não pode faltar no show O Bond dos Solteiros Tô Sou Seu Várias outras músicas Além das nossas Que tá fazendo grande sucesso Composições minha e dele Nossas também Que tá fazendo o maior sucesso Que a gente traz pro show também Como exemplo de Calma Da música nova do Jorge Matheus E outras mais O show é bastante animado A gente gosta de Como o Fred disse Trazer a galera mesmo Esquentar o frio Quando tá frio E incendiar quando tá calor também Graças a Deus E hoje não vai ser diferente Então a expectativa maior É comer aquele queijo ali Agora Uma horinha Depois de chegar De meio que o amor Você não te cuidava De meio que o amor Agora você tá aqui Tudo que me fez sofrer Tudo que me fez passar Ao encontrar você Eu me perdi de mim Porque é que eu fui querer Porque eu não me enxergo Sem algo azar Você é tão ruim E agora que eu tô bem Sem ter amor Pra mim já não é melhor Então valeu Te ver assim Perdido pra não tá Valeu demais Te vejo perguntar Valeu te ver Sobrei e sorri Chorar e sorri Então valeu Te ver Mas eu preciso de mamar Tô bem melhor Você tá E vai ser feliz E sabe me amar Então valeu Imagina E por isso Eu vou O amor Como é que é que é a rocha É azul Fede com o sabor Agora, canta Agora, canta De meio que o amor Você não quis cuidar Eu senti o sabor A lágrima roubar Agora, você tá aqui Você vai escutar Tudo que me fez sofrer O que me fez passar, além de ir a você Eu me perdi de mim, onde é que eu fui querer? Onde é que eu venci, sem a minha oração? Você é tão feliz, e agora eu tô com você Que é louca, não é tão feliz, só com você se formar Então, valeu Valeu demais te ver, eu vou brincar Valeu demais te ver, só vendo que soube Chorar, chorei, querido Onde é que eu venci, eu preciso te falar Onde é que eu venci, sem a minha oração? Eu me perdi de mim, onde é que eu venci, eu vou brincar Então, valeu demais te ver, eu vou brincar O que mudou em termos musical? Vocês eram mais românticos também, eu tô sabendo E agora tá mais, pra galera, uma música mais comercial, é isso? Na verdade, eu entrei nessa formação nova O Gustavo já fazia parte da formação antiga E eu recebi o convite dele, mais do escritório Do FB Produções, Fredinho Brandão Frederico Brandão, nosso empresário Recebi esse convite, ele tava fazendo parte desse projeto Então, como a gente já se conhecia do meio, já era amigo Já conversava, recebi o convite dele Resolvi fazer parte desse projeto E mudou algumas coisas assim Mas a essência continua do Fred Gustavo A marca Fred Gustavo no Brasil, ela é altamente conhecida No Brasil inteiro, muita gente conhece E-mails artísticos também Então, a essência continua Mas assim, resolvemos sim colocar um pouco mais de rua No Fred Gustavo Tocar mais umas músicas como Bonde Solteiro Tó Sou o Seu, que a gente tem Esse DVD, a galera que vai conferir esse DVD também Pode ver lá Que música romântica também tem Como Jejum de Amor Ninguém Separa Quem Ama Ligação, que é uma música provável agora Que a gente vai trabalhar Então, continua assim a essência Mas colocamos um pouco mais agitado Pra pegar na rua Porque é o estilo meu e dele, sabe É bagunceiro, festeiro Então, é o que a galera pede Então, o artista tem que procurar Andar conforme a banda toca Então, a gente vai pelo público O público tá pedindo A gente vai sempre aguardar o público E quando eu toquei sominha Pra ninguém ficar parado Quero te ver aprender De novo, sou em cá Quando eu toquei sominha Pra ninguém ficar parado Quero te ver aprender De novo, sou em cá Misturando o sertanejo Que virou o patinão No Fred Gustavo A maçã na latidão Misturando o sertanejo Que virou o patinão No Fred Gustavo A maçã na latidão Você quer beber? Vamos fazer beber Agora quer beber Vamos fazer beber Agora quer beber Vamos fazer beber Agora no braço Tua molheira Não fazer Não tem hora E quer beber Vamos fazer beber Agora quer beber Vamos fazer beber Agora quer beber Vamos fazer beber Agora no braço Tua molheira Não fazer E não tem hora Ah, é, é, é Vá, é, 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 é Agora eu quero ouvir vocês cantar, eu quero que suprir E quando eu toquei suir Quando eu toquei suir Quero te ver aprender Misturando o sertanejo que virou em bastão Fregindo os tantos bastantes Misturando o sertanejo que virou o bastão Defendendo os tantos bastantes Você quer beber? Vamos fazer beber, agora eu quero beber 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 Vamos fazer beber, agora eu quero beber